Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Leonardo Higashi, endocrinologista e nutrólogo da Clínica Higashi e hoje nós vamos falar da importância do magnésio para a saúde cerebral. Então vem comigo! Se vocês gostam do nosso vídeo, se inscreve no canal, dá um like, compartilha que vocês ajudam a gente trazer mais conteúdo desses para vocês. Como eu já falei em vídeos anteriores, o magnésio é fundamental para a nossa saúde. Se você tiver interesse sobre o assunto, clica aqui em cima que já tem um vídeo a respeito do magnésio para a saúde geral. Bom, o magnésio, ele é o quarto elemento mais abundante do nosso corpo, segundo elemento mais abundante intracelular, aliás, 99% do magnésio ele é intracelular, ou seja, está dentro da célula. Somente 1% está no nosso nível cérico, ou seja, no nosso sangue. E o magnésio desempenha ações biológicas fundamentais para a nossa saúde. Estima-se que 600 reações enzimáticas usam o magnésio ou como cofator ou como ativador do nosso corpo. Mas, então, quais são as ações importantes do magnésio para a saúde do nosso corpo? Bom, primeiro, o magnésio, ele é importante para induzir a proliferação do osteoblasto, ou seja, que é fundamental, então, para a saúde ósseo. Ele é cofator do reparo do DNA, ele é importantíssimo para a estabilidade e para a replicação do DNA, e é essencial para a transcrição do RNA. Além disso, o magnésio é importantíssimo para a geração de energia, de ATP, além de fazer um antagonismo fisiológico cálcio, que é super importante para a saúde cardiovascular, neural e muscular. Além de ter um antagonismo fisiológico, um receptor de NDMA, que é fundamental para a saúde cerebral, que é o nosso assunto do vídeo de hoje. E como eu falei para vocês, 99% do magnésio está intracelular e de 10% a 20% do nosso magnésio está no nosso sistema nervoso central. Várias pesquisas, como esse artigo de revisão, estudam os benefícios e a importância do magnésio nas condições neurológicas. E quais são esses benefícios para a saúde cerebral? O magnésio é fundamental tanto na síntese, como na utilização e na transmissão celular da serotonina. Todo mundo sabe da importância da serotonina para o cérebro. A serotonina é fundamental para o humor e para a saúde cerebral. O magnésio participa na síntese de serotonina porque ele é cofator da triptofano hidroxilase para transformar triptofano em serotonina. Além de ser importante para a liberação da serotonina, na otimização da transmissão no receptor de serotonina na fenda sináptica, ou seja, fundamental para a sinalização da ação serotoninérgica. Além disso, o magnésio é fundamental para modular o nosso sistema gabaérgico. O gaba é um neurotransmissor da tranquilidade, que nos ajuda na ansiedade. O magnésio ajuda na modulação do glutamato. O glutamato é um neurotransmissor excitatório, que nós sabemos que em excesso atua no receptor de MDMA, está associado a doenças neurodegenerativas, gerando a morte neuronal. O magnésio, então, ele age aclopando no receptor de MDMA, impedindo a ação do glutamato, além de ajudar na recaptação de glutamato, impedindo a ação do glutamato no receptor. Além disso, o magnésio, ele atua ativando o receptor de GABA, que fazendo um agonismo GABAérgico, ou seja, diminuindo, então, a ação glutamatérgica, o que é muito importante para a saúde cerebral. Outros benefícios do magnésio para a saúde cerebral é ajudar a modular o cortisol, que no estresse, em excesso, pode ajudar a causar malefícios para a saúde. Além disso, tem estudos que mostram que o magnésio pode ajudar aumentando o BDNF, que é o Brain Neotropic Growth Factor, que é fator de placidade neuronal. Além disso, tem estudos que falam que o magnésio pode ajudar no estresse oxidativo, e isso nós sabemos que, em excesso, está associado a várias doenças crônicas, inclusive neurodegenerativas. Estudos também demonstram que o estresse pode favorecer a deficiência de magnésio, gerando um ciclo vicioso de perpetual estresse. O que acontece? Quando você está estressado, você libera muita adrenalina, noradrenalina e cortisol. E isso vai favorecer a saída do magnésio do intracelular para o extracelular, favorecendo a excreção de magnésio. E como eu demonstrei para vocês, menos magnésio é pior para a saúde cerebral, porque o magnésio ajuda na modulação da serotonina e na modulação do GABA, o que ajuda na parte do estresse, gerando um ciclo vicioso de piora. Então, como eu falei para vocês, existem várias pesquisas que estudam o benefício do magnésio para a saúde cerebral e nas doenças neurológicas. E a maioria dos estudos concluem que o magnésio tem benefício na depressão e na dor de cabeça. Além disso, sugerem benefícios na epilepsia, na dor crônica e na ansiedade. Agora, estudos precisam concluir a respeito do benefício do magnésio em doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer e o Parkinson. Porém, há um potencial de melhora, mas isso carece de melhores conclusões. Mas qual, então, é o melhor magnésio para a saúde cerebral? Estudos sugerem que o melhor magnésio para a saúde cerebral é o magnésio treonato, que é o magnésio que consegue se concentrar mais no nosso sistema nervoso central. Estudos como esse demonstram que o magnésio treonato pode ter um benefício para a memória, demonstrado através de score de cognitivos antes e após a suplementação de magnésio por 30 dias. Mas quais são, então, os alimentos que são ricos em magnésio? Existem vários alimentos, existem várias fontes de magnésio, mas fontes importantes são as oleoginosas, como as nuts, as castanhas, os cereais integrais, as leguminosas, como os feijões, feijão azuqui, uma ótima fonte de magnésio, lentilha, grão-de-bico, até mesmo os frutos secos e o abacate. Folhas verdes escuros são muito ricas em magnésios, mas a absorção de magnésio é ruim, teriam que ser comidos em grandes quantidades. Então é isso, pessoal. O magnésio tem múltiplos benefícios para a nossa saúde, inclusive para a saúde cerebral, que ajuda na modulação da serotonina, do GABA, e ajuda na prevenção de doenças, inclusive cerebrais. Existem suplementos, como por exemplo o magnésio trionato, que nos ajudam a manter um nível de magnésio melhor no nosso sistema nervoso central. Porém, uma alimentação rica em magnésio é fundamental para a nossa saúde. Até a próxima e muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto